Paga e come, olha, você pode vir você mesmo, você pode vir você mesmo, você colhe e vai comendo. Não sei se pode, mas a gente tá... Tudo isso aqui é morango, pra ali, tem a festa do morango aqui, não é Gilson? Aqui é a praça de Rancho Queimado, ponto turístico, tem feirinha, a gente passou aqui, já acabou a feirinha. Pois é, estamos montando a barra aqui. E é assim, Rancho Queimado, tem vários casarões, casas antigas, uma cidade bem bonita. E aqui a gente está saindo da cidade, aqui próximo é o portal. Aguardamos o seu retorno. É, é a próxima, quem sabe, né? Mas se vai logo, peguei essas geleias de morango lá, né, no sítio do morango e peguei esse belo pacote de bolachas, olha que lindo, em formato de morango. Olha que coisa linda, não é parado, um pacote desse custou 20 reais, é caro, mas é lindo. Olha pra aqui, aqui são os bolachos, ó. Linda, né? Aqui, a geleia também. Que linda, né? E aqui são os belos morangos, né? Ó, terminado de gravar o vídeo pra devorar eles. E vocês, assistam o vídeo todo, curtam, compartilhem. É, a gente foi colher esses morangos lá em Rancho Queimado, em, no sítio, lembrar aqui, sítio do morango, em, esqueci, esqueci lá, o lugar lá. Depois eu coloco no vídeo. E aí, ó, comprei também os biscoitos, né? E vocês assistam o vídeo todo, curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.